Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus perfumes nacionais favoritos, tá? Uma de vocês aqui no inscrito já me pediram poder falar quais são os meus preferidos nacionais e minha coleção era mais feita de nacionais mesmo, eu acho, tá? Então eu vim fazer tipo como se fosse um top 10 pra vocês dos perfumes nacionais que eu mais gosto, tá? Então eu vou mostrar 10 perfumes, não vai ter uma ordem assim de qual mais gosto ou menos gosto, não Então eu vou só mostrar pra vocês, eu vou falar só um pouquinho sobre cada um deles porque eu já fiz vídeo, com certeza, desses perfumes aqui no canal, ok? Eu vou começar com a Casa Natura, que eu adoro esse perfume Luna, da Natura, tá? Eu achava que esse perfume era um perfume que todo mundo já conhecia, mas eu lembro que quando eu fiz a resenha muita gente falou que não conhecia esse perfume ainda, o cheiro dele e eu também fiquei muito tempo sem conhecer, eu conhecia só a amostra, assim, então não dava pra conhecer muito como é que era borrifar mesmo o perfume e é um dos perfumes que eu mais gosto, eu acredito que dá pro frio, pro calor, qualquer horário, assim, tá? Dependendo do tanto de borrifadas, porque ele engana Ele é um perfume assim que parece que não vai ser forte, mas ele deixa ráspera, ele tá? Onde você vai, fica cheiro E eu recebo muitos elogios com esse perfume, eu gosto muito do cheiro dele, tá? Já tenho uma resenha aqui do canal, se ainda alguém não viu, tá bom? E é um perfume assim que eu acho ele super feminino, como eu já disse É um perfume que o homem pode usar, mas eu sinto o cheiro dele bem, bem feminino, tá? Agora é da casa Jequiti, um perfume que é até engraçado, porque de início eu não gostei desse perfume Quem me viu aqui no canal, viu eu falando que eu não tinha gostado muito Que é o Aviva da Jequiti, e hoje em dia eu gosto bastante, tá? Olha a cor dele, é linda Ele é um floral muito gostoso, bem adocicado, né? Não é bem docinho, é bem adocicado, é um floral adocicado Muito gostoso, muito feminino também Tô gostando bem de vibe de perfume assim agora O perfume floral nunca foi meu preferido, eu gostava de perfumes bem doces E agora eu tô mais abrindo um pouco a mente pro perfume e tudo E não tô gostando tanto de doce Mas eu acredito que eu não esteja gostando tanto de doce Porque aqui tá muito quente onde eu moro Então não dá pra ficar usando perfume muito doce, tá? Nos dias mais frios eu abusei um pouquinho, mas fica mais difícil Esse aqui dá pra usar porque ele é muito doce não Agora esse daqui da Eliana de Lamour Ele é bem docinho, tá? Ele sim tem que usar mais à noite Porque pra mim ele me incomoda durante o dia Se eu passar muito, tem bem poucas borrifadas Mas é um perfume que eu gostei muito, me surpreendi É um dos perfumes que eu cogito assim de comprar o prazo maior, tá? Eu gosto bastante do Eliana Glamour E não poderia deixar de falar do Eliana Tradicional Que é o que eu mais gosto da linha Eliana Eu fiquei muito afim no Eliana Cristal, tá? Mas quando eu provei o Eliana Tradicional eu gostei muito Como eu sempre falo, se alguém não viu, eu sinto nota como se fosse de Guaraná Na saída Eu sei que não deve ter Guaraná, mas eu cismo com esse cheiro, né, gente? Cada nariz tem uma percepção E eu gosto muito desse cheirinho, tá bom? Amo, amo mesmo Agora na casa do O Boticário Quem me acompanha já sabe qual perfume que eu vou falar Que é o Acordes, tá? Da O Boticário Esse daqui ele ainda tá fixando bem, projetando bem Muito bom Disseram que os novos perfumes da O Boticário Agora eles estão deixando mais fraco, né? Mais aguado o perfume E eu não provei o Acordes ainda Novo, assim Então eu não sei se tá mais aguado ou não Só me comprou recentemente o perfume Acordes Pra mim, deixa aí primeiro nos comentários Se tá mais aguado ou não Que infelizmente, né, gente? Eu gosto muito desse perfume Mas se for pra eu dar mais de 100 reais Um perfume que não for Fixar muito nem nada Então eu não acredito que não compensa muito, né? Então é isso Mas eu adoro a O Boticário Da casa Eudora Que é o único que eu tenho também Mas eu gosto muito dele Então eu vou falar Que é o Divine Lace da Eudora, tá? Esse é mais docinho Mais cremoso Feminino Muito gostoso também Recebo elogios, tá? Ele só não exala por muitas horas Mas ele fixa muito bem na minha pele, tá, gente? Ele fixa muito bem Quando um abraço e tudo assim Se sente esse perfume E de início, assim Quando você passa Quando você passa Ele fica exalando Mas depois ele não tem tanta exalação não Mas ele fixa muito bem E é um perfume assim Que vale a pena comprar, tá, gente? Eu gosto muito Agora dos baratinhos Fioruti, né? Eu gosto muito Já até acabou, ó Como vocês podem ver Esse restinho que eu nem consigo borrifar, ó Tá vendo? É o Dolce Amore Da Fioruti Eu acho que é isso Dolce Amore de Fioruti Ele é inspirado no Chloé Tá, ele é cheiro de rosas puras Eu usei no tempo aqui Um pouco mais frio Eu até arrependi um pouco Porque eu devia estar usando nesse calor agora Porque aqui tá um calor Que eu tô suando E esse cheiro combina super, super com calor Porque ele é bem fresquinho Bem, assim, rosa Cheiro de rosas E não é invasivo Aquele tipo de perfume, assim Que você pode passar Entrar no elevador Entrar tudo Que você não vai incomodar as pessoas E eu tomava banho desse perfume Então a prova aqui É que até acabou E eu não joguei o prazo fora Porque eu tô deixando Pra depois fazer o vídeo De perfumes acabados Pra vocês, tá bom? Eu adoro assistir vídeos De perfumes acabados E gosto de fazer também Da Casa Avon Eu gosto muito Quem me conhece Por um tempo No YouTube, né? Tá desde o início Se eu não falasse isso Eu estaria até mentindo Que é o Ivete Sangalo Da Avon Tá? Como eu sempre falo Ele desce pouco Porque eu coloco poucas borrifadas Duas, três borrifadas No máximo já dá Porque esse perfume Em mim ele tem Ele tem desempenho De alto parfum Porque ele fixa muito bem Projeta muito bem Tá? Em mim ele gruda, gente Então é um perfume assim Que eu gosto muito do cheiro O cheiro é maravilhoso É docinho É feminino É adulto Então eu gosto muito Desse perfume Tá? Não conheço Ibele Sangalo ainda De outras marcas Mas esse da Avon Eu gosto muito Tá bom? E minhas duas últimas bombinhas Que eu gosto muito Da Avon Que é o Faroei Infinity Tá? Que a minha coloração Já está escurecendo um pouco E gente O meu desce pouco Ó Já desceu bastante Mas desce pouco Porque aqui Eu tenho que aproveitar frio Porque se eu passar no calor Isso aqui Minha cabeça dói Eu não entendo quem fala Que não fixa esse perfume Eu sempre acho Que quem fala Que não fixa E projeta Porque a Avon refumulou Mas isso vai muito de pele Também, tá gente? Porque em mim Dá até dor de cabeça Eu não acho ele fresco Nem nada assim não Ele tem saída de bergamota E tudo Mas eu não acho ele fresco Eu acho ele super bomba E o meu atalcadinho Faroei Gold Que eu gosto muito também Ele tem mais o DNA Do Faroei tradicional Então se vocês não gostam Do Faroei tradicional Talvez vocês podem Não gostar desse Porém a diferença desse É que ele tem mais coco E cheiro de talco E eu gosto muito Eu gosto pra dormir E eu já falei aqui no canal Que ele me traz lembranças Muito boas De momentos muito bons Que eu vivi Assim na vida, né? Então é um perfume assim Que eu quero levar Comigo pra sempre Eu senti o cheirinho Eu gosto muito Acho que já foram os 10 Tá, gente? Eu acredito que já foram Então esses foram Meus perfumes favoritos Nacionais Deixem aí pra mim Nos comentários O top 10 Top 3 Top 5 Seus perfumes nacionais Que vocês mais gostam Tá bom? Que eu vou adorar saber Porque aí eu posso Conhecer novos perfumes Também Como vocês conhecem Aqui no canal Ok? Então pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Quem gosta do Instagram Como sempre fala Me segue lá No Jacques Santos Com dois S no final Pra quem gosta, né? E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo